Olá, meus bebês, tudo bem com vocês? Sejam todos, todos bem-vindos ao meu canal. Meu nome é Regiane, meu canal é Adoradores do Tarô Cigana Maria Rosa. Sejam todos bem-vindos a esse canal, ao meu coração e à espiritualidade, né, meus amores? Que fala que, desculpa, meus amores, eu tô um pouco sem voz, um pouco rouca, não sei, mudança de tempo, faz o quê? Quinze dias aí, duas semanas que eu peguei Covid, eita, vira o tempo agora, é assim. Vamos lá, meus amores? O tema é o seguinte, é um tema que uma inscrita me mandou, tá? O que o ser de luz sente por mim, tá? Quando vê uma foto, quando fica sabendo alguma coisa pela internet ou não, ou fica sabendo alguma coisa pela família, por amigos, tá? O que ele sente por mim, quando vê isso, tá? Qual reação que ele tem? Vamos saber, meus amores? Salve, 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 salve o meu povo cigano, salve o meu povo da boa-fé. Não se esqueça, meus amores, se você chegou aqui até agora, tá? Caiu aqui do nada, já se inscreva no meu canal, aperte o sininho de notificação, pro YouTube avisar vocês quando tiver vídeo subindo, e dê um like pra mim, meus amores, um agradecimento ao canal, e um reconhecimento ao canal, um agradecimento à espiritualidade. Eu sempre me troco, né? Mas tudo bem. Vamos lá, meus amores? Escolho os montinhos de vocês. Pedrinha verde, baralho da fada, e pedrinha cristal da... Quarto sul verde, né? Do baralho da fada, e a pedrinha cristal, segundo montinho de Santa Saracali. Vamos saber o que esse ser de luz aí, o ser de luz de vocês sente, né? Quando vê uma foto, quando lembra de vocês, né? Quando lembra um acontecimento que teve com vocês, qual a reação dele, né? Vamos saber aqui o que a espiritualidade nos fala. A gente já sabe que é uma leitura coletiva aqui, tá? Temos muitas pessoas, muitas energias, tá? Então, não vai caber com todo mundo. Veja o que cabe na sua historinha, e o que cabe na sua energia, tá? Se não der um montinho, nesse montinho 1, vai no montinho 2, sempre dê um recado da espiritualidade, um alerta pra vocês, tá? Nos vídeos. Caso você queira outros temas, dá uma olhada lá na playlist, tem vários vídeos lá, tá? Todos os meus vídeos são atemporais, então vale pra qualquer dia, qualquer horário que você for assistir. Se você quiser assistir daqui 6 meses, tá valendo o jogo. Tá bom, meus amores? Vamos lá? Se quiser uma consulta só com a sua energia, é só me chamar pelo WhatsApp, que é 11-8929-2508, tá? Demoro pra atender, meus amores, mas eu atendo, tá bom? Vamos lá? Eu só não atendo chamada, tá? De celular, tá bom, meus amores? Não dá tempo. Vamos lá? Opa, tchau, iô! Salve, salve, salve! Salve o meu povo cigano! Salve o meu povo da boa-fé! Me sigam lá no Instagram, arroba adoradores.taroti, tá? Fiz uma live lá, teste, meus amores, saiu daquele jeito, né? Porque eu não consigo mexer na celular novo, uma coisa nova, então até ia ficar apertando lá, sair todas as coisas. Mas tudo bem, vai, meus amores, foi um teste aquilo lá, né? Pra ver se eu começo a fazer live ao vivo pra vocês, tá bom, meus amores? Pelo YouTube e direto pelo Instagram, tá? Lives com perguntas e respostas gratuitas, tá, meus amores? Opa, tchau, iô! Vamos lá? Mas, meus amores, é tudo na hora da espiritualidade, né? Não adianta eu querer ter... fazer uma coisa rápida pra vocês assim e a espiritualidade não falar. Tem que ser primeiro a espiritualidade, depois sou eu. Vamos lá? Ô, tchau, iô! Salve, salve, salve! Já escolheram um montinho de vocês? Vamos começar pelo quarto subverde com o baralho das fadas. Vamos lá? Vamos ver como esse ser, essa ser de luz de vocês, tá? Eu gosto sempre de mexer nas energias, sabe, meus amores? Porque quando vocês me trazem a energia do ser, a ser de luz de vocês, tá? Vocês estão trabalhando a lei da atração. Estão trabalhando com a energia. Então, vocês trazendo a energia do ser, a ser de luz de vocês, dá pra mim saber espiritualidade, dá pra mim saber pelas minhas meninas, pela espiritualidade, pelos decks, né? Porque como a minha leitura é totalmente intuitiva, então, os decks pra mim é só um instrumento, tá, meus amores? Vamos lá? Peço licença agora, hoje, da guarda, de todos os meus consulentes, inscritos e não inscritos nesse canal. Peço licença também as minhas meninas Maria Rosa e Maria Navalha, todas as entidades que estejam aqui, toda é egrégora cigana pra um direcionamento, uma palavra, um aconselhamento, um alerta. Vocês sabem que o tarô não é uma sentença, tá, meus amores? O tarô, ele muda conforme as energias, tá? O livre-habitro de vocês, todo mundo tem um livre-habitro, todo mundo tem um caminho pra seguir. A espiritualidade mostra um caminho, você vai querer ir pelo outro, mundo, tá? Então, é um livre-habitro, tá? Você querendo, você tem um destino pra cumprir aqui na Terra, uma missão pra cumprir aqui na Terra, mas não, você acha que você é dona ou dona do, da vida, né, de vocês. Então, aí vocês vão pro outro caminho. Isso serve pra vocês, serve pra ser a ser de luz de vocês, serve pra todo mundo aqui na Terra, tá, meus amores? Ô, tchau, rio, vamos lá? Salve, 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 salve o meu povo cigano, salve o meu povo da boa-fé, vamos ver esse ser de luz de vocês, como é que tá. Pense nele, pense nele, vamos trabalhar a lei da atração. Vamos lá? Hoje, quem tá aqui no meu pé é a Jade. Daqui a pouco, eles começam. Olha lá, o que que eu falei? Falei? Eita! Se vocês começarem, eu vou ter que tirar eles aqui do estúdio. Eu gosto de deixar eles lá fora sozinho, eu gosto de deixar eles aqui comigo, a Jade e o Merlin. Mas aí, eles começam a latir, começam a brigar, eu tenho que colocar pra fora, né? Vamos lá. Ô, tchau, rio, salve, salve, salve. Boa sorte, boa leitura pra vocês. Vamos ver o que as cartas falam aqui, tá, meus amores? Vamos lá? A consciência começou bem. o isolamento glacial, a celebração, tá lá, né, meus amores, aqui, a celebração traz contatinhos, traz a gostinha e a ratazana violenta, a culpa, eita, lelê, o forasteiro, e o controle, eita! Vocês lembram que eu acabei de falar o que pra vocês? Olha como essas meninas já falam, eu não tinha nem virado as cartas, que não adianta você ter o controle da vida, você tem uma missão, aí a pessoa vai pra um outro caminho, que é o livro litro, lembra o que eu acabei de falar pra vocês? Não adianta, o que muda, olha aqui essa pessoa como tá, posso falar pra vocês, que tá, Jade? Posso falar pra vocês, que esse ser de luz de vocês tá bem? Não, vamos lá, a louca, olha aqui, a louca que que é o louco, né? A louco, louco, bobo, é o do tarô, né, meus amigos? Vamos lá, vamos ver o que o Oxo fala aqui pra gente, meus amores, é uma pessoa que possa estar lá sim, com uma outra pessoa, com outros contatinhos, resolveu ir lá, afastou de vocês, mas essa pessoa, meus amores, quis ter, quer ter o controle de uma situação agora, que essa pessoa não consegue, ela tá o quê? Muito racional, tá? É uma pessoa que tá racional ali, falando, não, eu não quero mais sentir amor, não tenho mais emoção, eu vou ser uma pessoa racional, por quê? Eu tenho que ser uma pessoa racional, eu tenho que pensar antes de fazer, só que essa pessoa já pensa, mas faz tudo errado, né? Agora, meus amores, olha a energia desse ser de luz, quando pensa em vocês, tá? Quando ele pensa em vocês, fica sabendo de vocês, tá? Olha uma foto de vocês, olha vocês na internet aí, se dando bem, tá? Por quê? Porque vocês podem colocar que vocês estão com uma outra pessoa na internet, vocês podem colocar que vocês estão seguindo a vida, que vocês estão prosperando, que as coisas estão indo pra vocês, que vocês não estão mais lá no fundo do poço tomando chazinho com a Samara, tá? E que vocês estão crescendo. E o que que essa pessoa sente, meus amores? Olha aqui. Apegado a vocês, um sentimento de querendo se libertar desse passado, mas ele não consegue, sabe por quê? Olha aqui, meus amores, ele tem uma culpa, tá? Olha a culpa aqui na consciência, tá? E o louco, ele pensa assim, nossa, se eu soubesse que essa pessoa ia estar desse jeito, eu teria ficado com ela, com ele. Olha aqui os pensamentos dele. mas, eu não vejo a cor, eu vejo uma pessoa racional. Eu sinto que, o que as minhas meninas falam, um sentimento de controle. Um sentimento de controle. É, tá Jade? Uma pessoa que gostaria de, que gostaria ainda de controlar a vida de vocês, que controlava a vida de vocês, tá? Mas agora, só um minutinho, meus amores, vou ter que colocar isso pra fora. vocês entenderam? É um sentimento de culpa de consciência. meus amores, se essa pessoa aí ver vocês, sabe de vocês, que vocês estão tristes, que vocês estão ali, conversando com a Samara, tá? Essa pessoa aqui tem um peso na consciência, um peso não, né, meus amores? Uma culpa. Não vou nem falar que é um peso na consciência aqui, porque, ó, é um coração frio, tá? E essa pessoa pensa assim, nossa, será que eu fiz tudo isso aqui, e essa pessoa continua assim? Tá? Então, meus amores, levantem aí a autoestima de vocês, tá? Tudo que passa na nossa vida, tudo que vem na nossa vida, é uma experiência, é passageiro. Se vocês estão nessa, nessa, assim, desse jeito também, eu falo pra vocês, tudo passa. Demora, meus amores, demora, mas vocês não vão morrer assim. calma, calma aí, tá? Então, é uma pessoa, meus amores, que quis mesmo se jogar pra outros cantos, tá? Outras pessoas. É o livre-arbítrio, né? Mas é uma pessoa que não tira vocês da cabeça, tá? Por uma culpa. Só que eu não vejo amor aqui, eu vejo uma pessoa apegada a um sentimento de posse e controle que ele tinha na vida de vocês, tá? Uma pessoa que possa sim mexer com a energia de vocês também, querendo ter um controle da energia de vocês aqui, tá? Mas é uma pessoa que tá lá com o Zé Bochinha, tá lá com a cara, com a Ratazana Pionenta, tá lá com seus contatinhos, tá? Que me mostra aqui também que as meninas estão falando. Meus amores, não tem nada a ver com aqui o jogo, tá? Mas aqui me mostra uma traição, tá? Esse Zé, esse Zé Bochinha aí, não, o ser a ser de luz de vocês, possa trair o Zé Bochinha e a Ratazana Pionenta? Sim, tá? Tem nada a ver aqui com o jogo, mas eu mostro pra você o que as meninas falam, tá? Uma pessoa que se acha o máximo fodão, fodona que sabe que tem o controle da vida, tá? Quer ter o controle da vida, quer ter o controle da situação e quer ter o controle da situação de vocês também. Então, o que é que essa pessoa pensa? Lembra de um passado porque é apegado a vocês, tá? Lembra de um, de uma viagem que vocês fizeram, um passeio que vocês fizeram, uma risada que vocês tiveram, lembra do vucu-vucu de vocês, tá? Mas por quê? Porque ele quer ter o controle, não vejo o amor aqui, vejo uma pessoa apegada. Tá? E se essa pessoa fez alguma coisa séria com vocês, séria, o que tá matando ela é a consciência dela, tá? Uma culpa, não vejo arrependimento, mas eu vejo uma culpa e a consciência pesando, tá? Vamos lá? Vamos ver o que o Fire fala pra vocês. Ó, uma pessoa que além de tá lá com o outro, com a outra lá, com o rival, o rival, trai também, tá? Ó, ele vai se jogando a outras pessoas que aparecerem aqui, tá, meus amores? Nossa, tá saindo muita traição, né? E o pior de tudo, meus amores, que eu falo de traição aqui, vocês me chamam pelo feedback, pelo celular, que eu nem sei onde tá meu celular hoje. Hoje, eu vou deixar o celular um pouco de canto, né? Não aguento mais ficar bem no celular, gente. Aí vocês, essa pessoa aqui, fica ali no celular achando outras coisas pra ela, pra ele, né? Vamos lá? Vamos ver o que fala aqui? Nossa, tá dando tanto... Vocês mandam, eu parei lá no... É que eu tô olhando aqui, e quando eu olho pra cá, as meninas ficam falando no meu ouvido, eu me perco no que eu tô falando aqui. Vocês realmente, tá dando tanta traição nesses seres de luz de vocês aí, tá? Ou eles sendo traídos, ou ela sendo traídos, nossa, aqui é um chumbo trocado, meu Deus do céu, tá? E... Vocês aí, mandam pelos comentários pra mim, é isso mesmo, tá traindo, tô sabendo, não sei o que lá, eu falo, nossa! Pelo celular, então, vocês me mandam mensagem direto, né, meus amores? Oxe, é isso mesmo que tá acontecendo, pessoas que não tem com quem falar, com desabafar, desabafar, né? Aí me chamam pelo feedback, me contam tudo, e realmente está acontecendo, tudo que tá sendo falado aqui está acontecendo, posso até mostrar uma outra coisa aí da internet pra vocês, tá, meus amores? O casal margarina, o casal propaganda, ai, só vocês mesmo, meus amores, tá, o casal fake news, mas, na internet a gente coloca o que quer, né? Eu sempre falo isso pra vocês, né? Vamos lá, ver o que o Fire fala pra vocês? Salve, 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 salve meu povo cigano, vamos ver o que o Fire fala aqui pra vocês, meus amores, o Fire é o baralho das fadas, tá? vamos saber, olha aqui, eita, Lele, fala, espiritualidade, o que que essa pessoa sente quando vê a foto de vocês, quando fica sabendo de vocês, quando lembra de vocês, olha aqui, os ratos, se sente triste, se sente mal, se sente numa energia negativa, talvez por causa da culpa, olha aqui, da culpa que teve, tá? Mas é uma pessoa, meus amores, que é muito isolamento glacial, tem um coração de gelo aqui, uma pessoa que gosta de ter controle, mas é uma pessoa que coloca a mão assim, fica pensando, 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 mas pensando assim, se eu tivesse com ele ou com ela ainda, cheio de luz pensando em vocês, tá? Se tivesse com vocês ainda, como seria? Como seria agora? Poderia ser aqui um relacionamento de vocês aí, um relacionamento desgastado, um relacionamento de cobrança, um relacionamento de posse, um relacionamento de traição, um relacionamento de roubo, porque o rato, desculpa, meus amores, o rato me traz tudo isso, olha aqui, tá, o rato me traz tudo isso, então é uma pessoa que agora tá vendo vocês bem e fica imaginando assim, como seria se eu estivesse com ele? Agora, como eu falei, se vocês estiverem nessa culpa, né, meus amores, se vocês estiverem ruim assim, essa pessoa ainda sabe que vocês gostam dela, ainda sabe que a hora que ele estala o dedinho ele volta, tá, mas tá lá, uma pessoa traidora, tá, eu não posso falar que não é uma pessoa traidora, meus amores, como uma celebração daquela, tá, pra mim traz isso, o cão, olha a espiritualidade ali, os trevos, e ó, e a raposa, tá, vamos lá, os caminhos, a criança, e a lua, tá, bom, meus amores, aqui a gente já vê, né, é uma pessoa que está lá realmente com a raposilda lá, com a ratazana violenta, que está lá com o Zé Bochinha, tá, mas meus amores, ele está trazendo a mesma coisa que essa pessoa fez com vocês, está fazendo aqui de novo, nossa, parece que eu estou vendo o jogo de ontem, tá, é só uma confirmação aqui, e olha que eu estou usando outros decks, por quê? olha as atitudes infantis aqui, olha um recomeço aqui, uma pessoa, quando a criança sai pra mim, meus amores, aqui no, no, no baralho cigando, ou ali no oxo, que é a, a aventura, pra mim, é a criança, é aquela pessoa, que uma hora quer, outra hora não quer, é uma pessoa, meus amores, que ainda pensa em voltar com vocês, quando vê a foto de vocês, quando fica sabendo de vocês, pensa assim, por que que eu me desviei do caminho? Se eu estivesse lá agora, será que as coisas teriam mudado? E é uma pessoa, meus amores, que fica triste quando vê isso, quando vê uma foto de vocês, por quê? Porque bate uma saudade, tá, uma pessoa triste, melancólica, por quê? Porque bate uma saudade, mas, meus amores, o que é que tem aqui também? Pode ter uma colheita do espiritual? Sim, porque já me saiu o espiritual aqui e os trevos aqui, é uma pessoa que se auto-sabota, tá? É uma pessoa que traz ela mesmo, sabe o caminho certo que tem que fazer, mas é uma pessoa, meus amores, que tem medo de viver, tá? E aqui, espiritualidade mostrando o caminho certo pra ela, mas ela não quer ir. Uma pessoa se auto-sabotando, principalmente no relacionamento lá, tá? E, ó, tem traição, tá, meus amores? Então, uma pessoa que pensa assim quando vê as fotos de vocês, sente aquele sentimento de posse que tinha com vocês, o conto, o controle, tá? Mas uma culpa também que pode vir da espiritualidade, tá? Uma culpa que pode sim vir pela espiritualidade, mas não pense que as coisas estão bem lá, porque o que ele fez ou ela fez pra vocês tá fazendo lá também. Vamos tirar quatro cartas aqui pra clarificação desse jogo? Vamos lá? Pra confirmação? Certo? O que que essa pessoa sente? Sente uma saudade. Sente do amor que vocês davam, do carinho que vocês davam, da ajuda que vocês davam. Então, essa pessoa sente, sim, a falta de vocês, tá? Olha aqui, ó, o recomeço, tá? Aqui, meus amores, é o cavaleiro, tá? É a carta de Exu, tá? Exu aqui já dando resposta pra vocês. Os pássaros, o livro, eita, lê, lê, e as montanhas. O que que eu falei pra vocês aqui? Tá? Que poderia ser uma colheita do espiritual. A montanha, quando sai pra mim, meus amores? Me sai, Xangô falando. Não tem como não me trazer Xangô nas montanhas? Não. Aqui são as montanhas. Olha, eu não sei porque eu falei em Xangô aqui, meus amores, mas aqui é nuvem, tá? Mas aqui, com o espiritual, aqui, e ó, tem uma montanha aqui, aqui já me sai uma pessoa que possa ser, sim, uma colheita do espiritual, tá? O espiritual mexendo com essa pessoa, tá? Fazendo o que? Perturbando os sentimentos dela, deixando ela uma pessoa desequilibrada, tá? Mas aqui, como amigo espiritual, já me sai o Xangô aqui, meus amores, porque eu tenho certeza que eu olhei pra cá e eu já vi as montanhas e vi o Xangô, tá? Vocês perturbam a vida dessa pessoa ainda, por quê? Porque é uma pessoa apegada a vocês. Então, meus amores, vocês perturbam ela ainda, tá? Uma pessoa que esconde os sentimentos de vocês, tá? Uma pessoa que possa esconder da raposilda lá, da ratazana piolenta, do Zé Bostinha, um sentimento que tá guardado lá por vocês, tá? Nesse coração frio e gelado, tá, meus amores? Essa pessoa aqui pode vir com a... com o love bombing, né? Alguma coisa assim, né? É a bomba do amor no começo pra todo mundo, tá? Mas não é isso não, tá? Por quê? Porque ela é uma pessoa fechada, racional, uma pessoa que não tem sentimentos. Ele tem sentimento de posse, de manipulação, tá? Olha a criança aqui, tá? Uma pessoa, meus amores, que quando vê a foto de vocês, fica sabendo de vocês, ele quer entrar em contato sim, tá? Porque aqui me traz os contatos, tá bom, meus amores? Ele quer sim entrar em contato com você, só que aquela pessoa, vou ou não vou, vou ou não vou, chamo ou não chamo, as atitudes infantis, tá? Mas é uma pessoa apegada a vocês ainda, tá, meus amores? vamos ver aqui um animal da energia de poder de vocês, vamos lá, aqui eles ficam brigando, agora eles ficam aqui na porta chamando pra abrir a porta, olha lá o Merlin, vamos lá, op, tchau, liô, salve, 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 salve o meu povo cigano, salve o meu povo da boa-fé, aí se eu abro a porta eu não consigo gravar, né, então, e vamos ver o recado do Pono Pono aqui pra vocês, hoje eu tô séria, né, meus amores, até quando eu não sei, mas tudo bem, acho que é a primeira gravação, tá, eu fico séria, vamos baralhar isso aqui, mas às vezes eu preciso ter seriedade também, né, meus amores, não é sempre que as meninas tão rindo, tão brincando aqui, quando elas vêm sérias é porque é babado, ai, peraí que caiu tudo aqui, é o corvo aqui, meus amores, acho que é, deixa eu ver, é, ó, o animal de poder de vocês hoje, tá, quem escolheu aqui o baralho das fadas, tá, o corvo, atua com a energia de equilibrar o passado, olha aqui, meus amores, vê se isso aqui não é, olha, é brincadeira, não, né, é sério o negócio aqui, vamos ver o que a espiritualidade fala pra vocês, olha aqui, atua com a energia de equilibrar o passado, o presente e o futuro, porque que eu falei que aqui vocês também precisavam de equilíbrio, e o outro estava desequilibrado lá, o corvo vive no vazio e não tem noção do tempo, porém, enxerga luz e sombra, realidades internas e externas, o caminho é para estar atento ou atenta às opiniões e ações, saber a missão da vida colocando em ação a verdade que você expressa, eu sou a mudança, a forma manifestada do meu ser, sou guardião, guardiã e mensageiro ou mensageira assistencial do ministério, das realidades internas e externas, e com as forças da luz e das sombras, encontro o caminho da perfeição e o caminho do meio, tá? Olha aqui, a energia do poder, do animal de poder hoje de vocês, o corvo, o equilíbrio do passado, do presente e do futuro, tá? Eita! Gratidão! Vamos lá, Ho'oponopono, girassol, significa prosperidade, clareza mental e abundância, gratidão, universo, vocês vão ter clareza aqui, tá? Meus amores, as meninas estão me mostrando aqui uma pessoa que stalkeia muito as redes sociais de vocês, tá? Uma pessoa que procura saber de vocês, o pior é que ela procura saber de vocês, não é vocês que vêm lá, que vocês podem, que lhe pode lembrar, que lhe pode ver foto, mas é uma pessoa que também procura saber de vocês, por familiares, por amigos, pode ir em cartas de tarô também, terreiro pra saber, espiritualidade, pedindo, tá? Então, se aqui vocês querem saber, é uma pessoa que procura saber de vocês também, tá? Vamos lá? Eu acho que essa pessoa procura saber aqui, se a hora que der certo e der errado lá, ela pode voltar pra vocês, tá, meus amores? Eita! Por causa de um sentimento de posse e autocontrole aqui, tá? Mas é uma pessoa que não, que volta a mesma coisa, tá? Não vejo transformação. Um beijo pra vocês do montinho número um, vamos lá, montinho número dois, cristal, Santa Sara Kali, gratidão, universo, gratidão, 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 vamos lá, opa, tchau, tá caindo tudo aqui, é meu remedinho de colocar no nariz, salve, 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 salve meu povo cigano, salve meu povo da boa fé, chegou aqui agora, aproveita, já se inscreva no meu canal, aperte o sininho de notificação, compartilha esse vídeo, com grupos de internet, familiares e amigos, pro crescimento do nosso canal, e a espiritualidade chegar até alguém que tá precisando de uma palavra, tá, meus amores? Porque meu intuito aqui, é trabalhar com a espiritualidade, tá? É trabalhar com a espiritualidade, é poder chegar uma palavra, chegar uma ajuda, aqueles que precisam, tá, meus amores? demorei muito tempo pra abrir esse canal, mas quando eu já abri agora, agora vai, né? E dê um like aí pra mim, um agradecimento, a espiritualidade, um reconhecimento ao nosso canal, vamos lá? Pense nele, pense nele, e traga esse ser de luz aqui pra mesa, meus amores, vamos saber como tá a energia dele aqui, e vamos lá saber qual o sentimento dessa pessoa quando lembra de mim, quando vê uma foto, ou alguém chega falando de mim, qual a reação desse ser de luz, essa ser de luz de vocês, tá? É um... é um título, é um tema, né, que uma inscrita deixou aí pra mim, tá, pelo celular, porque tem algumas que nos chamam aí, deixa no vídeo, né, me chamam pelo celular e pede. Vamos lá? Opa, tchau, e inclusive tem um que me pediu aí, que eu não lembro, acho que eu apaguei, eu não sei, eu não sei nem se eu escrevi na caderninha, vou dar uma olhada, qualquer coisa eu chamo ele pelo WhatsApp e pergunto, qual outro tema que essa pessoa pediu também, é um inscrito agora, vamos lá? Eu sou assim, meus amores, vocês pedem pra mim se eu apago, se eu vejo, eu vou atrás de vocês pra perguntar, isso é quando eu não tô respondendo vocês pelo YouTube aqui, pelos comentários, aí eu vou de novo no vídeo de ontem, e olho pra ver se eu deixei algum comentário sem responder, porque eu gosto de responder a todos, eu não gosto de deixar um sem responder, tá, ou respondo com uma palavra, ou eu respondo com um emoji, vocês sabem, né, vamos lá, mas eu gosto de responder a todos, eu leio a todos, salve, 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 pode ter 200, 300 comentários, eu tô lendo, e sou eu mesmo, tá, meus amores, porque eu não tenho produção, não tenho equipe, tá, sou sozinha, vamos lá, salve, 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 isso é porque eu gosto do que eu faço, e eu sei que vocês estão precisando de ajuda, vamos lá, pensaram nesses estrupícios, nessas estrupícias, comecei, vamos lá, op, tchau, olhou, cristal, pedra de cristal com Santa Saracali, o que que esse ser, essa ser de luz de vocês, pensa quando vê uma foto minha, ou quando a espiritualidade fala de mim, ou quando, pense em vocês, vamos lá ver o que que essa pessoa faz, meus amores, vamos lá, o que essa pessoa sente, qual a reação dele ou dela, ou quando algum familiar fala de mim, vamos lá, ou algum amigo, ou quando me vê na rua, porque ele pode ver vocês na rua também, tá, qual a reação dele, o que ele sente que não mostra, vamos lá saber, vamos ver se tem mais alguma coisa que as meninas falam aqui, que não esteja no título, né, do tema, mas o que elas veem, elas vão falar, vamos lá, boa sorte, boa leitura pra vocês, vamos saber, voltando-se para dentro, eita, lê, uma pessoa que tá procurando alguma coisa dentro dela, pode ser um sentimento, sim, um sentimento de raiva, sim também, a gente não sabe, a fonte, espiritualidade, o avarento, eita, começou, tem que aparecer dinheiro, né, tem que aparecer uma avarenta aqui, tem que aparecer um avarento, pelo amor de Deus, tem que ser, aquela pessoa que gosta de agarrar, não gosta de dividir, não gosta de nada, é aquela pessoa avarenta, quer tudo pra ela, tá, indo com a correnteza, eita, volta pro mar a ferenda, o estresse, tá nervoso, fica nervosinho, e o condicionamento, eita, vamos lá, sacerdote, meus amores, vamos lá, é uma pessoa, que vê, se vê vocês na rua, tá, uma pessoa que fica estressada, ou vê pela internet, tá, ou fica sabendo de vocês, que vocês estão bem, que vocês estão recomeçando, que vocês estão com uma outra pessoa, tá, uma pessoa, que possa estar, até tem um outro relacionamento também, ou seja, ser de luz de vocês, com uma outra pessoa, tá, mas, meus amores, o sentimento, é de vocês, tá, porque, pelo outra pessoa, pelo seu outro ser de luz aqui, é dinheiro, tá, então, a pessoa que possa estar lá, com a barata ratazana, tá, com o Zé Bochinha, tá, meus amores, possa lá estar sim, mas, é uma pessoa que está lá, por dinheiro, por quê? Porque o sentimento, meus amores, ela sente por você, por isso que ela fala, voltando-se para dentro, e a fonte, tá, por que que eu sinto isso? Se eu tô querendo, ter um recomeço com outra coisa, com uma outra pessoa, tá, e quando vê a foto de vocês, ela se estressa, por que, meus amores? Porque vocês podem estar bem, essa pessoa aqui, possa ter pensado assim, ela não vai ficar sem bem, ficar bem sem mim, eu que tratava bem, eu que, por ela, né, porque não tratava, vocês sabem disso, mas tem alguns que tratava sim, meus amores, não vamos meter tanto pau nesse ser, essa ser de luz de vocês, vai, tem alguns que tratava bem sim, tá, hoje, não vou, não vou generalizar tudo aqui, tá, tem uns seres de luz aqui, umas seres de luz, que até tratavam vocês bem, tá, só que quis um outro recomeço, conheceu uma outra pessoa, que teve uma paixão, foi lá e quis ter um outro recomeço, deixou vocês pra trás, mas essa pessoa, deixou vocês pra trás, mas sentia, e tem um sentimento ainda, tá, indo com a correnteza, então essa pessoa tá deixando levar, até onde vê que a espiritualidade fala, sentimento por vocês tem, e é uma pessoa que fica estressada com vocês, por quê? Porque estão vendo vocês, progredindo financeiramente, tá, progredindo financeiramente, pode ver foto de vocês aí com uma outra pessoa, tá, possa ali, vendo vocês, vivendo a vida sem ele, sem ela, porque essa pessoa pode pensar assim, eu que fiz tudo, eu que dei tudo, e agora essa pessoa está com uma outra pessoa, uma pessoa que possa se sentir ainda, meus amores, vitimizado, uma pessoa que acha ainda, que ela e ele tinha razão, tá, e uma pessoa que quando vê isso, fica estressadinho, estressadinha, tá, uma pessoa, meus amores, que possa olhar ali, tá vendo vocês bem, vocês com outra pessoa, vocês levando a vida, e falando assim, eu perdi o que eu tinha, então é uma pessoa que volta-se para dentro, pedindo para a espiritualidade, para a espiritualidade mostrar, o que que está acontecendo, tá, pedindo a força para a espiritualidade, por quê? Porque é uma pessoa que não deve aguentar ver vocês assim, deve machucar, sim, deve doer, sim, por quê? Porque achou que vocês não iam seguir a vida de vocês, sem esse ser, essa ser de luz do lado de vocês, mas ele pode, né, ele pode seguir, arrumar força, estar com uma outra pessoa, pode, né, pessoa avarenta, não gosta, uma pessoa apegada às coisas, mas há dinheiro, há cifrão, posso estar ali em outro relacionamento, como eu falei, por causa de dinheiro, e aqui, essa pessoa está puta, puta da vida, porque vocês estão conseguindo, a independência financeira de vocês, não depende mais dele, ou meus amores, é uma pessoa que possa ter perdido, a, o financeiro que tinha com vocês, vocês podiam ajudar muito essa pessoa financeiramente, tá, agora ela está tentando com outro relacionamento, e outro relacionamento não está dando muito certo não, tá, várias situações aqui meus amores, vê o que cabe aí, na historinha de vocês, na energia de vocês, caso não bater, se vocês quiserem uma energia, uma consulta só com a energia de vocês, me chama pelo WhatsApp, que é 119-8929-2508, tá, mas que é uma pessoa que, que tinha uma relação com vocês, aqui vocês podiam ser casados, vocês podiam, morar juntos, tá, aqui eu vejo, noivados, tá, pessoas juntas mesmo, de anos, tá, 2, 3, 4 anos, tá, meus amores, não, um namorico agora, tá, vamos lá, é uma pessoa que a hora que vê a foto de vocês ali, se estressa, fica bravo, fica brava, você sabe que eu estou assim, olha, essas meninas são fogo, sabe o que as meninas falaram aqui, que essa pessoa, possa olhar as fotos de vocês aí, ter até uma inveja de vocês, tá, uma disputa também aqui, tá, meus amores, uma rivalidade aqui de disputa, tá, que as coisas estão acontecendo pra vocês, por que que as coisas estão acontecendo pra vocês e pra ele não, ou pra ela não, tá, então chega no ouvido dele por familiares, por amigos que vocês estão bem, que vocês estão levando a vida, que vocês estão crescendo no financeiro, que vocês estão com amor novo, com amor, com, uma pessoa nova na vida de vocês, e essa pessoa fica brava, brava, pedindo pra espiritualidade, por que que as coisas acontecem pra ele, pra ela, que seria pra vocês, e pra mim não está acontecendo, por que? Uma pessoa avarenta, né, meus amores? aqui eu sinto inveja e rivalidade também, tá, vamos ver o que Santa Sara Cali fala, vamos lá, vamos lá, a âncora, olha aqui vocês progredindo, e essa pessoa vendo vocês progredindo, vocês tendo um porto seguro, tá, mas a vida dessa pessoa não anda, é lenta, tá, não anda, ela procura, ela pensa, eu procuro uma esperança pela espiritualidade, então realmente, meus amores, aqui pode ter sim, a inveja, a rivalidade, por que que vocês estão indo, essa pessoa não está indo, as coisas não andam pra ela, vocês sabem que a âncora traz pra mim, a lentidão, a paradeza, uma coisa ali parada, tá, aqui sim, meus amores, é a montanha, olha aqui, ó, o avarento, olha aqui, tem sentimento por vocês, aqui, meus amores, só está confirmando o que as meninas falaram, aqui tem uma raiva, a rivalidade, aqui tem uma inveja sim, tá, mas também tem um sentimento por vocês, tá, meus amores, olha aqui, e uma vida de lentidão, as coisas não andam, possa, aqui, meus amores, ele está lá, como eu falei pra vocês, com o Zé Bostinha, e com a cara de tamanco, sim, por que, olha aqui o dinheiro, pessoa que está de olho nas coisas lá do Zé Bostinha, e da cara de, da ratazana violenta, tá, não tenho como não falar aqui, meus amores, a energia fala muito, sabe, por isso que eu gosto, de abrir a energia primeiro, porque a energia fala muito, vamos lá, a torre, olha o orgulho aqui, o ego dessa pessoa, tá, o coração, e a foice, essa pessoa, pensa assim, nossa, ela está progredindo financeiramente, nossa, as coisas estão indo certo, e pra mim não está indo, tá, o que que me traz aqui, uma pessoa que vive numa ilusão da vida, tá, uma pessoa invejosa, uma pessoa que, fica pegando carona na prosperidade dos outros, tá, uma pessoa orgulhosa, com o ego muito em cima, possa mostrar até pra vocês aí, que está bem, mas não está bem não, meus amores, porque pensa, pensa numa separação de vocês aqui, pensa na separação de vocês, e pensa também, meus amores, porque tá lindo, procurando a fonte, olha, tá, a fonte que quer, espiritualidade, tá, pode, essa pessoa, sabe que é uma lei do retorno aqui, tá, vocês podem estar bloqueados, tá, essa pessoa, possa querer desbloquear vocês, pra realmente saber se é verdade, tá, essa pessoa ainda possa perguntar pra vocês, se é verdade ou não, que vocês estão seguindo a vida de vocês, tá, que vocês estão bem prosperadamente, agora, as meninas estão falando outra coisa aqui pra mim, e não tem nada a ver com o tema, tá, vai ter corte, lá, no casalzinho margarina, tá, vai ter corte lá, tá bom, meus amores, vai ser lento esse corte? Vai, não é pra agora, mas vai ter corte, por quê? Porque é uma pessoa que tá levando, indo com a correnteza, não tem amor, não tem sentimento, é um relacionamento lá por, por dinheiro, por prosperidade, uma pessoa que quer, pega a carona com a prosperidade dos outros, tá, eita lelê, mas aqui o orgulho impera, tá, meus amores, a pessoa orgulhosa, uma pessoa que se isola, tá, uma pessoa que, ela deixa o sentimento pelo cifrão, tá, vamos lá, não tem como não falar isso, tá, meus amores, vamos saber, dessa pessoa aqui, fica puta, tá, puta da vida, porque a vida de vocês está indo, vocês estão crescendo na espiritualidade, no financeiro, tá, agora, se vocês não estão crescendo no financeiro, a espiritualidade aqui já falou que vocês vão crescer, tá, ó, dinheiro, é lento, é, mas aqui pede pra vocês confiarem que vocês vão conseguir, olha aqui, um sentimento enraizado aqui, tá, ele tem esse sentimento por você, tá, um sentimento que ele esconde, um sentimento que ele nem sabe ainda que deve ter, meus amores, mas por quê? Se ele vê a foto de vocês, lembra de vocês, fica sabendo de vocês, e dói, alguma coisa é, tá, ó, ó, navio, uma pessoa totalmente desequilibrada, que quis um outro rumo, o livre é bítero, né, meus amores, atrás de uma felicidade, que não tá acontecendo, tá, essa pessoa vê foto de vocês, lembra de vocês com saudade, lembra de vocês com amor, tá, pensa, por que que eu fui embora se essa pessoa tá tão bem agora, essa pessoa, meus amores, possa, a hora que terminar lá com o Zé Postinha, e a Ratazana Piolenta, voltar a procurar vocês aqui, sim, por quê? Por causa do crescimento financeiro de vocês aqui, tá, e um sentimento que tem lá no fundo, que essa pessoa se auto-sabota, mas é uma pessoa triste, melancólica, isolada, vive numa ilusão, tá, uma pessoa que vive no mundo de Nárnia, ela não sabe colocar o pé no chão aqui, então, meus amores, ela vive nessa ilusão, e puxa os outros na manipulação pra essa ilusão aqui, ó, porque a Torre me fala isso, tá, e a Torre me fala também que tá caindo lá, tá, ó, tá indo pra água abaixo lá, esse relacionamento dele ou dela, eita, lelê, do casalzinho margarina lá, tá, vamos ver aqui, um animal de poder pra vocês, então, o que que essa pessoa pensa? essa pessoa tem um sentimento, tá, lá no fundo do coração, mas aqui tem um sentimento de inveja e rivalidade, tá, é uma pessoa que possa colocar aí na, na internet, que tá bem, que tá ótimo, que a espiritualidade tá trabalhando, que as coisas estão acontecendo financeiramente, que tem amor, tem paixão lá, pelo casalzinho na margarina, o casalzinho propaganda, mas meus amores, não tem, olha aqui, não tem, e vai ter corte lá, tá, vai ter corte, e essa pessoa ainda vai querer procurar vocês aqui, tá, por causa da situação financeira de vocês, tá vendo que vocês cresceram, né, meus amores, que você não precisa dele e dela pra nada, que essa pessoa achou que você não ia ser feliz nunca, tá, por causa dele ou dela, que deixaria vocês ali no fundo do poço da Samara, tomando cafezinho, chazinho com a Samara, fazendo até bolinho lá, e vocês comendo, e essa pessoa fosse lá buscar vocês, só que não foi bem assim, foi a espiritualidade que foi, né, eita, então sinta um sentimento de rivalidade aqui também, e de inveja, e se essa pessoa tá colocando lá que tá bem, que tá isso, que tá aquilo, que tá crescendo espiritualmente, mentira, mentira, tá, como eu falo pra vocês, na internet a gente coloca o que quer, vamos lá, olha aqui, a energia de vocês hoje, tá, o rato, animal de poder de vocês, o rato atua com a energia da ordem, e da investigação minuciosa, vocês também procuram saber, como ele também procura saber da vida de vocês, tá, o rato é atencioso e claro com seus objetivos, é propenso a observar, apenas o que é essencial à vida, prestar atenção nas oportunidades ao redor, sem excessos da análise, eu sou versátil e alerta, de forma a manter a ordem das coisas, com plena sabedoria, sou a aceitação do essencial da vida, eu uso minhas habilidades, de forma corajosa e simplificada, eu sou a percepção e análise equilibrada, vocês estão equilibrados agora, e essa pessoa desequilibrada, as coisas estão acontecendo pra vocês, e pra ele e pra ela, nada, tá, e tá lá no relacionamento, falindo, tá, meus amores, numa ilusão, tá, e vocês aqui estão bem, então, realmente aqui só, deu certeza pelos decks aqui, tá, que essa pessoa tem uma inveja grandiosa da vida de vocês aí, tá, tem um sentimento, sim, um sentimento enraizado, mas é uma pessoa invejosa, tá, vamos lá, baú dourado, um recado do Oponopono, das cartas terapêuticas do Oponopono pra vocês, significa que esse arquétipo, está lhe trazendo ouro, oportunidades e dinheiro, gratidão universo, só confirmando o jogo aqui, tá, vocês estão crescendo financeiramente, e vão crescer cada vez mais, aqui muitas perguntam assim, alguns de vocês perguntam assim, as meninas já estão respondendo, eu estou no caminho certo? Sim, você está no caminho certo, e continua por esse caminho, que a espiritualidade vai ajudar cada vez mais a vocês, tá, eita, lhe lhe, gratidão universo, gratidão, gratidão, meus amores, aqui é inveja pura, né, é uma pessoa que ainda possa voltar a procurar vocês aqui, tá, pela situação financeira de vocês aqui, tá, meus amores, que as coisas não estão acontecendo lá, e vai ter corte lá, tá, eita, lhe lhe, gratidão, gratidão, gratidão universo, mais tarde eu venho com outro vídeo pra vocês, tá, chegou aqui agora, se inscreva no meu canal, aperta o sininho de notificação, e deixa um like pra mim, o crescimento do nosso canal, o reconhecimento do nosso canal e crescimento, e um agradecimento à espiritualidade, porque aqui a espiritualidade fala, tá, então, meus amores, tome muito cuidado com esses seres e as seres de luz de vocês, tá, eles vão, sim, procurar saber de vocês aqui nos dois montinhos, tá, só que esse daqui, meus amores, do montinho do cristal aqui de Santa Saracal, uma pessoa invejosa, uma pessoa que passa a perna em todo mundo, hein, tomem cuidado, tá, um beijo pra vocês, gratidão, deixem aí os nomes de reiki que eu vou fazer mais tarde, que hoje é domingo, meus amores, tá, vou fazer um reiki pra semana inteira pra vocês aí, deixem os nomes aí, deixem meus amores nos comentários que eu quero saber aqui, disso daqui, tá, e meus amores, fiquem com Deus, um beijo, bom final de domingo pra vocês, não, mas eu volto mais tarde, tá, então, bom começo de domingo pra vocês, tá, mais tarde eu tô aqui com vocês de novo, deixem temas assim, meus amores, que é o coletivo de todo mundo, que perna pra todo mundo, aí, mas se você quiser uma energia só com uma pergunta de vocês, eu também faço, minha pergunta, uma pergunta só, meus amores, tá 20 reais, tá, e eu respondo 24 horas pra vocês, tá bom, meus amores, axé, meus amores, fiquem com Deus, até mais tarde, sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grato, não esqueçam de Ho'oponopono, oração do Acanjo Miguel, Salmo 91, tá, meus amores, e o banho de anil também, pra quebrar essas energias de inveja, tá, porque essas energias de inveja aqui, pode segurar, deixar a vida de vocês lenta também, tá bom, beijo meus amores, até mais tarde.